Glória a Deus! É o nosso devocional do peregrino rumo ao céu deste sábado. E o tema de hoje, Aquele que abre caminho. Nossos caminhos tantas vezes parecem fechados e não conseguimos ver uma saída. Mas não podemos nos esquecer que Deus ainda é Deus. E aquele que fez um caminho pelo mar vermelho ainda é por você. O que precisamos é estar diante de Deus, colocando nossos caminhos diante do altar em oração. E fazendo o que Deus nos manda para vermos o caminho novo que Deus irá preparar para nossa vida. Nosso descanso nunca será no caminho mau. Por isso não podemos nos acomodar em caminhos que são prisões espirituais. Temos que ficar no caminho da sujeição a Deus. Para trilharmos o novo tempo de Deus para nós. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Miquéis, capítulo 2, verso 10. Queremos ver o mar vermelho e se abrir? Então atente para o caminho que Deus te manda ir. Vai embora do caminho imundo, o caminho que destrói. Saia desse caminho. Não é aí que você vai encontrar descanso. Siga pelo caminho do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, muitos querem que Deus abra caminhos em sua vida, mas não querem se sujeitar a Deus. E você só terá um caminho de Deus quando você estiver seguindo a Deus. Pode parecer que Deus te levou a um beco sem saída. Mas é nesse lugar que o milagre vai acontecer. Pois nosso Deus faz um caminho onde parece não haver um. De fato, nosso Deus tem prazer em criar esses caminhos para que seu poder seja manifesto e silencie a voz dos arrogantes. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Miquéis, capítulo 2, verso 10. Veja que Deus abre o caminho. Isso significa que não estamos vendo nenhum caminho à nossa frente. Mas o importante é que estamos vendo a Deus. E Ele está à nossa frente. O caminho será aberto. Iremos romper no sobrenatural. Nosso rei, Senhor Jesus Cristo, irá diante de nós. Portanto, não precisamos temer e sim confiar. O povo de Israel, quando chegou diante do Mar Vermelho, murmurou. Afinal, ficaram numa situação sem saída. Mas Moisés mandou que eles se calassem, que Deus iria pelejar por eles. Moisés, porém, respondeu ao povo. Não temais. Aquetai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, se vos calareis. Isso do capítulo 14, verso 13 e 14. Quem são os egípcios que estão contra você? Não importa o nome deles. O que importa é que essas palavras de Moisés falem mais alto em nosso coração. Não vamos deixar o medo nos dominar. Vamos nos aquietar nos braços de Deus. Essa é uma atitude contínua. Todos os dias iremos fazer isso. Afinal, enquanto o caminho não se abre, o que vemos todos os dias é o mar diante de nós. É o impedimento para não perdermos as forças necessárias a se lembrar. Que Deus está à nossa frente, cuidando de nós. E que nessa guerra, Deus é o nosso general que nunca perde uma batalha. Continue a marcha da fé. Que a qualquer momento o mar se abrirá. E pense comigo. Você acha que se Deus não estivesse com você, os egípcios já não teriam te alcançado? Já parou para pensar que você está sendo alvo de uma proteção que somente Deus poderia lhe dar? Permaneça no caminho de Deus. Pois aí você está seguro. O mal que é contra você será tragado pelo mar. Enquanto você, pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, irá atravessar toda essa situação de pés enxutos. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. E ex do 14, verso 22. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. E confiou no Senhor. E em Moisés, seu servo. Ex do capítulo 14, verso 31. Assim será também em nossas vidas. E desde já podemos ver como Deus tem mantido os egípcios longe de nós. E quando o mar se abrir, iremos atravessar em seco. E cantaremos o hino da vitória do outro lado. Pois nosso Deus, que há por nós, é maior que tudo o que é contra nós. No mar que está diante de você, Deus está preparando um caminho de vitória. Assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas. Uma vereda, Isaías, capítulo 43, verso 16. Vamos seguir no caminho de Deus. Segurando a nossa lanterna, que é a palavra de Deus. E lembre-se, lanterna apagada não serve para nada. Bíblia fechada não adianta. É necessário a leitura e a prática para que ela esteja assim. Fazendo a função dela que é iluminar teu caminho. Pois muitos deixaram suas lanternas apagarem e se perderam na escuridão. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Siga entregando teu caminho ao Senhor. Deixando tua vida nas mãos dele. E espere o tempo de Deus, que fará de você um grande abençoado. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, convencido pelo Espírito Santo. Eu quero te agradecer por não ter me deixado, antes de ter me levado ao caminho da vitória. O teu caminho. O mar está diante de mim, mas o Senhor está diante do mar. E eu olho para ti, porque nesse mar o Senhor está construindo uma estrada. Segundo teu grande amor, em nome de Jesus eu creio e me aquieto em teus braços. Amém. Glória a Deus. Deus, que palavra maravilhosa para nós. Neste sábado, o Senhor abre um caminho. Ele está conosco. Ele faz um caminho pelo mar. Não importa o nome dos egípcios na tua vida, dos adversários. Confie no Senhor. Ele não vai deixar os adversários te alcançarem. O devocional do peregrino rumo ao céu de hoje fica por aqui. Deus te abençoe. Que palavra maravilhosa de fé e poder. E quem crer vai ver acontecer como eu vi e vejo na minha vida. E amanhã seremos de volta. É a noite, é a reflexão da noite. Até lá, se você quiser. Tchau, tchau.